Olá, meu povo lindo! Sejam bem-vindos a mais um vlogzinho aqui no nosso canal. E o vlog de hoje é na Fazenda. E eu vou deixar um somzinho de fundo preparando esse café aí. Porque eu nem tomei tudo, tá gente? Eu não sou muito chegada em café. E quando eu tomo café, é sempre com leite aí, ó. Do jeitinho que eu fiz. E eu prefiro tomar um leite com café mesmo do que o café puro. Não gosto. Mas enfim, a gente foi pra Fazenda na sexta-feira à noite. Porque a gente ia para o Paraguai no final de semana. E tava um dia tão bonito. E eu estava conversando aí fora, tomando um sol com a minha mãe. Depois eu coloquei esse vestidinho da gente que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. E filmei essa rosa linda que a minha mãe tem aí na Fazenda, que é tão linda. E o sol tava lindo, gente. Maravilhoso. Só que tava frio. E eu tentei filmar pra vocês o Bob. Lembra do Bob pequenininho? Ele tá enorme. Eu vou deixar uma foto dele quando eu era pequeno. E aí eu tava gravando o meu amor. A gente tava caminhando até o portão. Pra adiantar. Já ia abrindo as porteiras. E aí a gente já estava chegando na divisa do Brasil e Paraguai. Esse lado que eu filmei é o Paraguai. E onde estávamos era Brasil. Então se tu atravessasse esse canteiro aí de grama, já era Paraguai. A primeira loja que a gente entrou, que era super importante, que a gente veio aqui, era uma loja de materiais de metalúrgica. Que é a área que o meu marido trabalha, né? Que o Leifão trabalha. A serralheria dele tava precisando de algumas coisas de metalúrgica. Então ele precisava comprar. Compramos e depois a gente foi para o Popeye, que é um lugar aqui no Paraguai, que as coisas são muito baratinhas. E o dólar tava bem baixo. E a gente foi lá visitar e comprar algumas coisas. O pessoal lacra as bolsas quando a gente entra aí na nossa loja. E eu cheguei doida atrás dos pisca-pisca de Natal. A gente tinha cada coisa linda. Mas enfim, a gente comprou, eu acho que dois pisca-piscas pra colocar aqui em casa. Do lado de fora, na árvore. Em casa mesmo, assim, pra fora de casa. E também comprei umas coisinhas pra fazer cenário de live e de vídeos especial de Natal. Olha só esse negocinho aí que eu esqueci o nome, é 5 reais cada um. Eu peguei o verde e peguei esse vermelho com dourado aí. Que eu achei bem bonito. E a minha mãe também gostou. E eles são bem fofinhos, parece que o material é bem legal. Se cuidar, eu acho que dura. E é só pra enfeitar mesmo o cenário, né? Mas tinha tanta coisa legal, gente, tanta coisa. Eu acho que foi esse aí que a gente escolheu. Só que o Leivon, meu Deus do céu. Ele não olhou atrás e é branca. As duas que a gente comprou é branca, mas é bem forte. Enfim, depois a gente vai comprar uma colorida. Tinha esses negocinhos aí pra enfeitar pra fora de casa também. Quem tem jardim ia ficar lindo. Mas o preço tava um pouco salgado. Tinha os corros também de Papai Noel, mas eu já tenho um. E aí eu peguei esses dois joguinhos de pisca-pisca e essas duas, dois negocinhos aí de enfeite de Natal. E tinha o roxo também, gente. Que roxo lindo que tava, né? Mas eu fiquei com esses dois, hein? Gente, eu fiquei apaixonada por essa toalha de mesa de Natal. Pra enfeitar, assim, pra ceia. Tava 28 reais. Eu achei super barato. Mas eu vou voltar lá em dezembro e vou comprar pra gente passar... Fazer uma ceia de Natal bem bonita. Que eu acho que eu vou passar na fazenda com meus pais. Enfim, se Deus quiser, amém. E olha esse Papai Noel, gente. Que coisa mais linda. Eu achei que combinou muito. Que ia combinar bastante com o cenário do canal. Mas eu acabei não levando. O preço dele tava 73 reais. Tá? Não tava tão caro, mas também não tava tão barato, né? Enfim, eu achei super bonitinho. Minha mãe mostrando outras coisinhas pra decoração também. Mas, enfim, eu acabei levando apenas aquelas coisas mesmo. E gravei pra vocês as árvores de Natal. Tinha muita maquiagem também. Aí nesse lugar tem diversas coisas. Roupa. Enfim, várias coisas. Olha que lindo. Esses enfeitezinhos eu acho que é tipo pra colocar pendurado. Em algum lugar, né? Eu acho... Ou colocar assim do jeito que tá na mesa também fica legal. Eu achei muito fofo. E essas renas, gente. Que coisa mais linda. Aquela ali, ó. Mexa a cabeça. Olha só. Deixa eu ver se ela... Aí, olha. É muito legal pra colocar em jardim assim, decorando. E fica muito linda. E essa árvore de Natal aí, ela já vem pronta. Eu achei bem bonita. Porém, o preço dela tava de R$171,00. Gente, do céu. Não tá fácil montar nenhuma árvore. Meu Deus. Mas eu acho que montando sai mais em conta do que comprar pronta. Deixa aqui nos comentários. Se você monta, você compra pronta. Gravei pra vocês o preço do espumante. Esse aí tava R$69,85. Tinha esse aí também. Eu deixei o som dando um tapinhozinho pra vocês. Que eu achei muito satisfatório. Também estava R$69,00. E... Tinha várias coisas aí. Sapatos. É... Tem cílios de cozinha. Sabão em pó. Vixe de tudo aí. E muito em conta. Aí, eu mostrei pra vocês algumas coisas. Artigos de festa. Tinha alguns artigos de festa bem legal aí. Tipo... É... Pra você enfeitar as mesas. Tupetes que falam o nome. Eu não me recordo. Tinha muita embalagem bonita também. Eu acho que tanto para presente quanto pra você ter na sua loja. R$3,70 cada sacolinha dessa de papel. Tinha diversos... Olha esse. Pra presentear. De ano novo. Ou até mesmo de natal. Muito bonito. Tinha balões. Pra... Decorar a festa de aniversário. O preço aí pra vocês verem. Vem ver gravar o máximo possível dos valores. Pra vocês terem ideia. Aí nessa loja no Popeye. Você paga, eu acho que em real ou guarani. Eu acho que é as duas formas que eles aceitam. Eu passei o cartão em real. Gravei também os panetones. Que já tem os panetones. Olha o preço disso, meu. Terra, meu Deus do céu. E eu não gosto de panetone de frutas. Eu gosto de chocolate. E a minha mãe já se encantou com esse rei de lata. Gente, eu amava esse panetone que vem dentro da lata. E ela também gosta. É muito bonito. E dá pra reaproveitar a lata também, né? Tinha os panetones da Balduco. Que estavam super em conta. 16 reais em real. E 22 mil guaranis. Que... Eu não entendo nada de guarani, gente. Mas enfim, olha só. A minha mãe também se encanta pelos panetones. Gravei os pratos, gente. Tinha cada prato utensílio de cozinha muito barato. Esse aí tava 11 reais cada prato desse aí. E tinha pratos mais fundos. Pratos super decorados. Eu acho que pra uma mesa, assim, uma ceia. Nossa, ia ficar show de bola. E planejamos voltar aqui em dezembro pra aproveitar melhor. Porque vai ter melhores ofertas. Talvez tenha melhores preços nessa loja aí. Mas enfim, tinha vários pratos de várias cores. Vários tipos. Muito legal. Eu tô doida pra comprar uns pratos fundos, assim. Tinha... Olha só esse jogo de copo aí. Seis copos. Eu mostrei o valor pra vocês. O Leifão ficou encantado pela jarra. A gente acabou levando essa jarra aí, ó. Que vem a jarra e quatro copos por 25 reais. Eu achei super incomoda. São cinco peças por 25 reais, gente. Às vezes só a jarra custa isso aqui na minha cidade. E olha lá se não for mais, viu? E as Marinex, gente. Pensa uma mais linda que a outra. Essa aí tava 12 reais. Era menorzinha. Mas tinha outras também. Olha só. Várias variedades. E eu valorei pra vocês verem. 29 reais essa aí, olha. Pra você fazer uma torta, uma lasanha. Eu sou apaixonada por esses materiais de vidro. E também tinha com tampa, gente. Pra você guardar na geladeira. É muito legal. Olha, essa aí tava 16 reais. É super prático também. E não pega cheiro, sabe? Da geladeira. Eu achei super lindo. Por isso que a gente quer voltar mês que vem. Pra poder levar mais coisas também, né? Porque a gente vai com orçamento de isso, enfim. Mas é muito legal a gente ir num lugar. Estudar. Pra ver como que tá o preço. Se tá compensando. E realmente, toda vez que a gente vem aqui no Paraguai. O papai compensa muito. Mesmo. E fica pertinho do shopping em China. Então, é muito legal. E o Leivon, como um bom tererezeiro, né? Já pegou quatro bombas por 10 reais. E também tinha garrafas térmicas. Tinha cuias. Várias coisas super legais, ó. E quando você sai da loja, tem como você testar os produtos que você compra lá. É super show de bola. Tentei gravar aí pra vocês os valores. A minha mãe é apaixonada pelas coisas diferentes. Ela gostou dessa garrafa aí. Essa aí, eu acho que é aquelas águas. É, aquelas garrafas térmicas, né? Muito legal também. Tem áreas de brinquedo também. Área de shampoo, condicionador. Gravei pra vocês o valor do Pantene. Que... Eu acho que tinha um pessoal me falando em vídeo, em live. Eu não lembro que a gente conversou sobre shampoo. E vocês usavam. Tentei gravar pra vocês. Pra mostrar o valor. Aí, pra vocês compararem. Pra ver se vale a pena. Tem pasta de dente kit. De pasta de dente, nossa. Maquiagem. Tem muita make. Muito linda, ó. É delineador de cores diferentes. Nossa. E tudo que eu ia mostrando. Eu tentava pegar o valor pra vocês terem uma base, tá? Tinha muita make. Pra quem gosta de maquiagem. Nossa. Esse é o lugar perfeito. Porque você fica assim, perdida de tanta coisa legal que tem. E variedade, né? Tentei gravar o Brasil dos perfumes também. Mas eu não conhecia quase nenhum. Aí, na hora de pagar. Mostrei pra vocês o que a gente tava levando. Era isso aí que eu tava levando. Os dois pisca-pisca. E esses dois negócios aí que eu esqueci o nome. A jarra. O leifão ia pagar. E a bomba. E o outro ia pagar. O meu deu 91 reais e 22 centavos. Mas eu peguei duas coisas a mais. Que eu não mostrei pra vocês. Chegando no Nippon. Esse é um restaurante bem legal que tem aqui em Ponta Porão. Esse aqui é um restaurante japonês. Mas ele também tem as comidas do dia a dia mesmo, sabe? Então, é muito linda aqui. Eu nunca tinha vindo. A minha mãe veio uma vez. Ela se apaixonou pelo lugar. É muito tranquilo. Muito ASMR. Porque é muito relaxante. Tem essa cascada aí de cachoeira, gente. Coisa mais linda. E é muito legal. E, enfim. Tem muito espaço. É um lugar muito agradável de frequentar. Enfim. E aí, eu vou gravar pra vocês. Como foi o nosso almoço desse dia. Aqui, você pode comer pesando. Ou você pode comer livre, né? A gente escolheu a comida livre. Que era 40 reais o prato, né? Que você podia comer o que você quisesse. Se você quiser, sei lá, repetir, enfim. Aí, era com você. Eu peguei uma saladinha. Que eu amo alface. E o tomadinho, né? E, gente. Tem tanta coisa. Tanta salada. Tanta coisa que você fica perdida. Eu acho que eu enchi meu prato demais. No final, meu pai acabou tendo que comer o restante. Porque o bichinho come, viu? Quem me segue lá no Instagram, viu como o bichinho come. Eu peguei a beterraba. Peguei couve-flor. Porque eu gosto bastante de couve-flor. Aí, tinha outras verduras, né? Peguei a cenoura. Que eu amo cenoura. É, tinha uns pratos aí que eu não quis, não. Eu acho que era com tipo de torta. Tinha feijão branco. E a feijoada. Eu fui no feijão branco. Que tava, gente, olha isso. Parece que o caldo fica diferente. O meu feijão branco, né? Dessa cordão. Talvez eles colocam colorau também, né? Não sei. Tinha batata cozida. Eu achei que tava uma delícia essa batata cozida. Eu peguei um ovinho também, né? Porque eu sou apaixonada por ovo. Eu adoro. E aí, esse... Eu mostrei pra vocês um pouquinho do prato. No final, eu peguei um strokonof de filé mignon. Que tava com... Eu não gostei porque tava com muito agri-doce. Tava muito agri-doce ele. E aí, a parte do sushi que eu não quis. Que eu não quis. Então, quem pegou foi a minha mãe e meu pai. E eu levou para provar. Olha só. Eu mostrei aí no meu prato que eu não quis. Eu não peguei mesmo. E eu acho que eu não perdi nada. Porque eu levou. Diz que não gostou. A minha mãe também. Ela ficou bem mal do estômago depois. O meu pai não fez nada. Mas ele não gostou. Elas me livram. Horrível. E, gente, pensando no suco. De primeira, eu senti muita falta de açúcar. Mas tava super natural. Nossa, depois ficou uma delícia. Pesou num suco delicioso. Foi muito legal. A gente ir nesse restaurante. A gente deu tanta risada. Conversou bastante. Meu pai só na cervejinha. E a gente no suco. A minha mãe não bebe. Mas meu pai toma uma gelatinha. Enfim. Esse aí é o meu prato. Depois que a gente almoçou. Eu fiquei na fruta mesmo. No abacaxi. E meu pai, a minha mãe e o Leivão comeram pudim. Depois não gravei mais nada pra vocês. Porque eu tava super cansada. Só gravei quando a gente tava preparando o jantar lá na fazenda. A gente fez uma bisteca aí. Nessa frigideira enorme que a minha mãe tem. E a minha mãe tava temperando feijão no fogão além e o Leivão cortando a cebola. Foi muito legal, gente. Eu amo vir aqui. Eu me sinto muito em paz. No domingo tivemos que ir embora cedo. Às seis e meia a gente saiu da fazenda. Porque a gente tinha que estar em Dapurã até às nove horas. Porque domingo ia ser o nosso batismo nas águas. Meu e do Leivão. E de outro pessoal da nossa igreja. E foi nesse lugar lindo. Teve um almoço também muito gostoso, gente. Ao ar livre, assim. Tava um dia muito legal. Entre nós, irmãos da igreja. Enfim, essa igreja nos acolheu maravilhosamente bem. Depois de tudo que aconteceu nas nossas vidas. Durante esse ano, a gente decidiu se batizar na igreja Batista. Aqui da nossa cidade. E foi a melhor escolha que a gente fez nas nossas vidas. E queria deixar a estrada aqui pra vocês. Depois eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu só gravei porque era estrada de chão, tá? Então aproveitei pra gravar. Porque o pessoal pergunta se eu tô dirigindo. E sim, gente. Eu tô dirigindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo no coração de vocês. E até mais.